Tá aqui. É mate. Olha que beleza! Mas toca duas vezes, duas vezes. Merece mais uma. Sensacional. Sensacional. Um lindo mate arremate. Sensacional. Saída do Bispo, muito bom. Saída do Bispo. Você pegou o banho? Peguei, peguei. Ele deu 13, eu vi ali. Né, estamos em número ímpar, né? Vamos dar um salve lá no canal do Alec. Tá, eu vou bater uma foto aqui do torneio porque eu tô ganhando. Os gols que são meio chatos, que o branco me incomoda, mas... A gente se vira bem aqui. Bom, ele jogou D3, eu fico um pouco mais aliviado, né? Monstro, só assim pra vencer a partida, só vai, velho. Tamo no game, vamos, salve, salve. Bom torneio aí, o mais. Mas vamos lá, mais cinco minutinhos aqui. Só tô ajeitando umas coisinhas aqui e observando. Já vou abrir minha câmera aqui. Tô configurando aqui também, vamos ver como é que... Não, aqui já estamos ao vivo. Maior live da história, né? É, você estava comentando aqui. Instagram. O que ele falou no Instagram? Maior live da história, né? Maior live da história. A gente vai entrar pro Guinness. Mestre Capivara vai entrar pro Guinness como a maior live da história. Nossa, aí tem que passar dias, né? Porque... Oi? Aí tem que passar dias, né? Porque... Acho que o Cricão já fez umas de... Se você deixar, eu vou jogar por C5 aqui com o meu cavalo e vou começar a manobrar. O Cricão já ficou o dia inteiro. O dia inteiro. Assim, tipo, das nove da manhã até as... Mais de doze horas. Mais de doze horas. C5, né? Ele está permitindo. Quando o Cricãozinho dele está aqui, me incomoda mais. O meu cavalo não tem essa mobilidade. Nossa senhora, cansa aí. Estou aqui. Nossa, os minutinhos foram bons. Deu até pra comer alguma coisa. Tem que programar, né? Maior live da história. Maior live da história. Essa é legal, isso. Boa, boa, boa. Tem... Desenvolver bispo. Carroca grande, talvez. Tá com o cara. Agora eu já não sei mais. Tá jogando muito posicional, pro meu gosto. É? É. Muito posicional. Acho que... O grande, como previsto. Apertei desde o princípio. Uhum. Mas se colocasse... Se colocasse pequeno aqui também, ele ia ficar ruim, não. Porque ele tem uma pressão aqui. Tem uma pressão nesse ponto aqui do... Do cavalo, né? E aí fica... Eu tenho um cheque intermediário, hein? E quer me atacar, né? Fica a ver isso. Gosta, né? De atacar. E quer avançar no meu bispo, né? Depois eu jogo ali, né? E aqui... E aqui... Uh... Deixa eu jogar isso. Não pode ser ruim. Não, vamos unir essas cores aí. Deve ter que tomar. Ok. Agora eu tenho que jogar... Algo assim. Aí tem cavalo D4 agora. É, depois que eu joguei, eu pensei, né? Tem isso. Aí tem que voltar a torre, não tem jeito. É. Tá meio chato aí. Vamos ver se ele viu. Ah, ele quer prender minha torre ali, né? Mas eu tenho esse. Aí se vem... Ah, eu esqueci que foi bom, né? Foi bom. Ah, eu só pedi pra cobrir o evento ali das 9 horas. Você tá louco, cara. Eu acho que não vai dar porque vai chocar, né? Tá. É, justamente por ser 10 aqui, né? Suíço. Então não tem hora pra acabar. Já temos uma vitória aqui. O Larta Collor já venceu a primeira partida aqui. Ah, venceu o Anselmo. Caramba. Que beleza. É. Anselmo falando que no torneio de lá tem uns timinhos de Vars. Tá no... Maravilha. Existe do céu. Existe do céu, amigo. Comédia, né? Olha quem apareceu Olha quem apareceu Ela tá esperando bichinhos Esperando herdeiros Esperando o que? Esperando herdeiros É mesmo? Que legal Por isso que ela tá mais lenta Tem mais outra Tem mais outra Eu tenho um casal Um gatinho É legal E assim Acho que todas as minhas lives do Instagram Que não são muitas Ele participou Porque ele gosta de ficar passando na frente da câmera Vai E volta Vamos pensar aqui O que Magnus Carlsen jogaria? O que Magnus Carlsen jogaria nessa posição? O Bispo Branco tá fazendo uma falta aí não? Bom, se tomar eu tomo de rei, acho Braço a sétima Boa Braço a sétima Será primeiro na sétima É, é, é Como Como de cada vez O problema é que os cavalos dele estão segurando tudo aí, né? O que foi isso? O que foi isso? O que que eu também? Apareceu a mensagem aí pra você? Apareceu Olha quem tá aí Olha quem tá aí É Baço Então Grande Mestre André Baço Xadrez com gratidão Boa noite Sensacional Ah, não Ah, não Acho que eu ajutei tudo aqui Vamos deixar assim O André tá perguntando O que que temos pra hoje? Temos pra hoje Se depender do Anselmo É, então Exatamente Se depender do Anselmo Hoje temos a maior live De todos os tempos Né? No que depender do O que que é Nosso amigo Anselmo Mas nós já estamos aqui Desde as Quatro e pouquinho, né? Uhum Já são oito horas Quatro e pouco Match De doze partidas Blitz Arena 3x8 Bora E amanhã cedo É oito E aí do André, né? Na live do André Às dez da manhã Novamente aqui Reforçando O que aconteceu? Eu vou abandonar o espião Vou abandonar o espião Vou abandonar o espião E... Travou o Litch, né? Vamos dar uma travadinha Aqui Vamos ver agora Travadinha Opa, eu ia Eu ia liberar a câmera Aqui e esqueci, né? Tô doidão Pequena queda Voltamos Opa Vamos por aqui Eu aqui já tivemos Hoje em chão, né? Então, uma série de eventos aí Exatamente, André Terceiro evento Terceiro agora Terceiro evento E... O quarto evento Só não será possível A gente crer Porque vai... Vai casar o horário Não vai dar certo Mas tá bom Vão Vários eventos Vamos ver aqui Tivemos o match hoje Com o Fernando O Fernando permaneceu até Então Até agora Invicto, né? Hum Teve o match? Teve As 12 partidas Invicto Vou até mandar aqui, ó 12 partidas 12 Partidas Terminei Invicto Estou falando alguma mentira aqui, Néstor, ou não? Não Tá certo, né? Tá escrito Eu não vou mentir assim Para os amigos, né? Então 12 a 0 Para O Rodrigo Agora que eu não vou contar Ah, né? Depois dessa Depois dessa eu vou contar Mas eu vou dizer que o meu professor é um ótimo professor E que ele me proibiu De jogar 3 mais 2 Então Então Eu quero deixar muito claro aqui Que Meu mestre Meu professor Não tem culpa alguma Porque Quando o seu professor fala para você fazer uma coisa E você faz o contrário Aí Nas duas Uma Ou Você é Burro Ou você é muito burro Certo? Rodrigo Então Vou deixar passar Essa aqui Bola para frente aí E agora Jogando um torneio Dez minutos Vamos tentar alguma coisa Embora Fortíssimo também, né? Pessoal também Feitinho 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 forte aqui E o ruim de ficar De bye no primeiro É que a chance De eu pegar um adversário forte agora É grande Vamos lá Vamos ver como é que está esse final aqui É isso, né? Tá A qualidade toda a menos Graças Volta Falta um arrependido Outro cavalo Arrependido É Enche aqui Ali, ok Ok Bagunça o peão Tchau 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 Trata Tchau Tchau Tá aqui. É mate. Olha que beleza! Mas toca duas vezes, duas vezes. Merece mais uma. Aí. Sensacional. Sensacional. Lindo mate arremate. Coisa linda. Esse foi top. Esse merece vídeo, hein? Merece. Não, merece. Esse merece vídeo. No momento, com qualidade a menos. Um peão a menos. O peão do adversário chegando na sétima pra promover. E o que acontece? Matinho. Esse merece. Eu vendo assim, né? Vai ter um perpétuo aqui, pelo menos, né? Um mínimo. Eu pensei assim, mas eu não vou comentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.